Galera, então essa fábrica ela é muito grande. Olha aí. Ó, aqui parece... Oh, tem mais de uma fichação aqui. Ah, olha isso, galera. Olha isso, mano. Tenho certeza que você vai jogar aí esse jogo. Por que não? Por que não? Porque a gente tá numa fábrica abandonada que pegou fogo. Se você tá curioso pra saber o que vai acontecer agora, clica no botão de gostei. Não esquece. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone. Bom, pessoal, se fiquem com mais um vídeo, mais um vídeo que eu trago aqui pro canal. E eu acho que é o vídeo mais doido que eu tô fazendo aqui no canal. Porque eu vou jogar Ouija em uma plena fábrica que ela tá abandonada há muitos anos. Se por acaso você não viu o vídeo mostrando a fábrica, vai ter um card aqui aparecendo aqui. Se você viu através desse card, seja bem-vindo. Não esqueça de clicar no botão de gostei e de se inscrever no canal. Tá eu e tá o Gustavo aí atrás. Tá o outro cagão ali, ó. Só observando ali. Alguém ali? Porque a gente tá ouvindo o passo. Mostra lá, tá ventando muito. Então, tipo... Parece que tem alguém, tá vendo? Não. Tá ventando pra caramba. Você sabe, quando tem alguma coisa nessa bolsa aqui, vai ser a ovela ou o Adam aqui, né? O Adam? Você andou com o Adam aí dentro? Aham. Lógico que vai ter que ter as velas, né, mano? Hoje a gente não tá com tempo pra imagens bonitas. É. A gente tá se cagando. Pessoal, então é o seguinte. Da mesma forma que eu fiz quebrando as regras do Wii, já teve um vídeo aqui que vai aparecer aqui no card. Eu não vou ligar muito pra pergunta. Eu só vou perguntar se eu quebrar alguma regra também. Vamos ver o que acontece. Porque segundo falam que se a gente quebrar alguma regra, a gente tem possibilidade de ser possuído. Enfim, tem uma série de coisas. Eu aproveito que isso não é verdade. Você pode fazer qualquer tipo de pergunta. Depois desse vídeo aqui, você pode ir no vídeo que eu quebrei as regras e assistir lá. Não, não tava, não. Não tava pra cá. Foi o vento encanado. O vento? Foi. O que foi? Nada não, mano. Você consegue colocar uma vela aqui, mano? Pra dar uma iluminada na peça? Vem. Aí ficou bonito. Não precisa nem do celular, né? Vou dar uma assim. Tá. Se tem algum espírito nessa fábrica, eu ordeno que venha até o tabuleiro e tente alguma comunicação. Tá vendo? Uhum. Deixa eu ver aqui, gente. Qual é essa? Quer ir lá, dar uma olhada, amor? De novo? Andar com a câmera. A câmera? Eu fico aqui. Qualquer coisa você corre, pega o luiz e sai. Olha lá, mano. O que que você falou, gato? Esses barulhos aí foi muito macabro, velho. Foi muito tenso. Tá limpo? Tá limpo. Que barulho é esse, velho? Que barulho é esse, velho? Tá acontecendo. A gente não tá descartando também que pode ser espírito, né? É. Então, tipo, é porque a gente não quer ver essa verdade, né? Eu prefiro que... A gente fica... É a chuva. Ah, é o vento. Tipo, ninguém fala... No momento que alguém fala, não, é um fantasma mesmo. Daí a gente puta mesmo. Venha até o tabuleiro e tente alguma comunicação. Tchau. A gente é rápida dessa vez, né? Deu o good bye, mano. Good bye? Então vamos embora já. Vamos embora já, mãe. Não, eu tenho. Já pedi um tchau, por que a gente vai assistir? Eu não tenho culpa. Não fica olhando pra lá, mano. Eu fico assustado, eu tô de costas. Nossa, mano, eu vi que eu tinha alguém atrás de você. Tá ouvindo, tipo, o passo, velho. Eu não vou mais filmar você. Olha isso. Nossa, tudo dando arrepiado, velho. Nossa. Fica quieto, velho. Galera, a fábrica tá cheia de... Nossa. De caco de vidro pelo chão. E a gente tá escutando o caco de vidro quebrar. Tá falando pra gente sair, viada. Quer ir embora? Não, o jogo já falou, velho. O jogo nem no good bye, velho. Deixa eu ouvindo você, vai. Qual o seu nome? Tá tremendo. Tá muito frio aqui. Onde só sou eu? Tá frio. Ficou frio, mano. Ficou frio, né? Quantos estão aqui? Caco de vidro quebrando. Galera, eu gostava de ver se tem gente ali de novo. Porque, mano, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir também, mas tá muito tenso isso aqui, velho. A gente tá achando que é... Caralho, viado. A gente tá achando que é gente que tá rondando a fábrica, mas a gente tá descartando qualquer possibilidade de espírito também, Taliado. Mano, já deu good bye quantas vezes? Três. Três ou quatro? Três? Não lembro. Só deu good bye no motor, frase nenhuma, né? Faça um sinal. Se você estiver aqui, pare de dar adeus. Você está aqui? Que parolho foi esse? Mano, vamos acabar logo aqui. Mano, vamos acabar logo aqui. Você parou logo logo? Foi vento? Filho, 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 filho. Fica lá. Tomara que seja o vento. Tomara que seja o vento. Eu falei que era uma má ideia. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mano, a gente saiu. Eu sempre pedi o good bye mesmo. Porque a gente não sabe se é vento, se é nóia, se é espírito. Tipo, tem barulho do nada aqui, Taliado. Mas de qualquer forma, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no botão de gostei e se inscrever no canal, porque é bem importante, tá? Caso vocês batam 50 mil likes, eu vou botar a meta bem baixa. Eu trago onde vocês quiserem. Só se vocês deixarem aqui, ideias aqui de onde eu posso jogar. Vamos vazar daqui. Vamos vazar, vamos vazar. Um beijão pessoal. Tchau. Tchau.